o conceito de subdesenvolvido ele tem especificidade porque quando eu falo assim em desenvolvimento é como se eu tivesse a caminho de eu estou chegando lá no desenvolvimento, eu não cheguei mas eu vou chegar, estou em desenvolvimento em processo de desenvolvimento o termo subdesenvolvimento é outra história por exemplo, o que o Furtado argumentava como subdesenvolvimento subdesenvolvimento é um fenômeno específico de uma inserção externa uma inserção equivocada uma inserção atrasada uma inserção subordinada essa é a palavra que eu estava procurando então com uma inserção externa subordinada na divisão internacional do trabalho eu não estou a caminho do desenvolvimento eu estou em um estado de subdesenvolvimento que não necessariamente vai a caminho do desenvolvimento eu não estou a caminho do desenvolvimento então com uma inserção externa subdesenvolvimento